Sozinho E eu andei pelas ruas mais escuras Andei por elas à sua procura E voltei tão cabisbaixo Me escorando em muros de angústia E é engraçado como nada mais importa agora A não ser, é claro, a minha derrota A não ser, é claro, a minha discórdia E a tua ambição é tão grande Oh pequena criatura E teus medos se perdem Em meio a tua coragem E é nela que você se segura Sempre dando um passo atrás Mas mantendo firme os pés no chão E quando eu afundei Não foi você que me estendeu a mão E eu cada vez mais sucumbindo A teus olhos tão aptos A dilacerar sorrisos E eu cada vez mais sucumbindo A teus olhos tão aptos A dilacerar sorrisos E eu cada vez mais sucumbindo A teus olhos tão aptos A dilacerar sorrisos E eu cada vez mais sucumbindo A teus olhos tão aptos A dilacerar sorrisos